Olá, psicos! No episódio passado teve uma parte específica que eu tentei passar, porém os membros da seita não me permitiram. Embora tenham me dado uma informação valiosíssima que no caso era a localização do líder deles, o Isaac. Resolvemos toda a treta, agora pelo menos eu acho que eles já não se encontram mais na mesma parte. Bora pra lá! E antes de qualquer coisa eu devo dizer pra vocês que, bom, estamos agora com o Rocket Climber. Não exatamente com o HM e muito menos com o TM, mas sim com um item que tem a mesma função. E na minha humilde opinião eu acho que é até melhor. E outra coisa, caso vocês estejam ouvindo um latido de fundo, é algo inevitável. Porque o vizinho tem um cachorro e eu não tenho condição de fazer nada, infelizmente. E se eu não me engano, a tal parte ela se localizava após essa ponte, exatamente aqui. Foi a parte que meu rival simplesmente me deixou aqui plantado pra apanhar. Mas que bom que temos força o suficiente pra rebocar pelo menos o líder deles. E aqui, dá uma olhada, Sword Dance, quase todos os nossos pokémons. Eles são físicos, portanto, eu acho que vai ser sensacional. E olha só, nossa Medusa equipa, Lucas equipa, Guta equipa, eu quero pra Medusa. O que é que eu te daria? Já que tudo que eu uso é muito bom. Bom, eu vou manter, por hora eu vou manter, não vou trocar nada. Mas se em algum momento eu achar que eu tô encurralado, eu vou sim equipar o Sword Dance. E eu vou apelar. Tá, eu acho aqui. Vamos lá, meus irmãos. Vai ser na ilha de Otomai que nós iremos encontrar o que buscamos. Me sigam. E beleza, você consegue conversar com o cara. Dá um sonzinho de como se tivéssemos ganhado alguma coisa. Só que, na verdade, quem ganhou foram eles. Beleza, talvez nosso objetivo seja ir pra lá. E eles tamparam a casa. Beleza, mas só essa casa ou todas? Algumas. Ok, acabei de ver. Invocando poderes e espíritos, eu posso te lhe transportar para outro lugar. Mas agora os espíritos não estão respondendo. É a ponta disso aqui. Acabei de falar com esse carinha e, basicamente, ele deve ser o líder do ginásio. Então, foca nele. É, exatamente isso. Ele não está conseguindo entrar em casa. Então, nosso objetivo é interagir com ele e batalhar contra esta pessoa. E tome ele. Eita, errei. Ué, tem uma chance muito baixa de errar mesmo, assim eu consegui errar. Ok, a partir daqui, talvez eu perca. Ou não? Não, não vou perder. Beleza, então toma isso aqui, garoto. Boa, vencemos. Isso só pode ter sido obra da casa. Pois é. Não sabia que uma criança poderia ser capaz de algo bom. Muito obrigado. Agora eu vou pegar mais pokébola. Beleza, ele vai lá. Vamos junto. Ele tem dois seguranças. Além disso, tem o Brandon ali. Pois é, graças a você eu consegui chegar em casa. Só tenho a agradecer por ter me ajudado. Mas eu quero te contar algo. Ouvi rumores de que o chefe da seita foi para Otomai Island. Ué, cadê ele? Você precisa pegar ele, pois. Eu poderia ir, mas tenho que cuidar da cidade. Vai direção ao Porto de Limea e pegue o barco para Otomai. Você pode precisar de um bilhete para pegar o barco. Pegue. E beleza, temos Otomai Ticket. Mantenho informado sobre o progresso. Agora vá. Ele, acho que ele está aqui. Só que ficou invisível. E quem é você? Ele já está Darkrai. Não se esqueça de passar no meu canal. Procura lá e se inscreva. Curta os vídeos. Valeu. Acho que era para ter alguma batalha ou algo do tipo. Não tem permissão de passar. É melhor voltar. Beleza. E temos outras casas. É interessante ter a gente com todo mundo. Essa moça aqui é um Flufftail. Porém, eu não tenho. Então, vou ter que deixar passar. E sendo o Pokémon, temos esse carinha aqui. Tal do Paco. Pokémons do tipo Terra são incríveis. Sempre uso no meu time. Se você tiver algum do tipo Terra, pode me mostrar. Adoraria ver um belo Pokémon desse tipo para admirar um pouco. Mas você não tem? Ok. Tá, mas eu provavelmente devo ter na box, mano. De fato, eu tenho. Pra Talavitar. Tá aqui, meu consagrado. E eu ganho o Earthquake. Muito obrigado, meu consagrado. Muito obrigado de verdade. E sem dúvidas, o Earthquake vai me ajudar muito. Porque se eu não me enganar, eu tenho 24, 26, 26. Perfeito. Nossa, mano. O Guta não equipa. Caraca, que tristeza, velho. O G9 aparentemente dá pra entrar. Porém, não temos muita coisa a fazer agora. Ah, dá sim. No caso, eu tenho que escolher o quadrado que eu vou pular. Aqui, é meio óbvio que o líder não tá aqui. Então, vamos diretamente pra Limeapora. E perfeito, cá estamos nós. O único barco que podemos pegar é esse aqui de cima. Esse barco te leva diretamente para a maravilhosa ilha de Otomai. Para viajar, você precisa do ticket. Deseja viajar? Perfeito. Beleza. Vamos tentar acabar com os planos do carinha de novo. Se bem que agora ele já deve estar muito perto de estar com o Zygarde. Certeza que ele já deve estar com o Zygarde. Nossa, um pelicano brabo ali. O Pelagia é brabão. Falou algo interessante. Deixa eu ver. Você sabia que os pokémons que evoluem por Traxol evoluem assim? Porque sem ter medo de serem rejeitados. Por isso evoluem para que seu dono atual não os abandone? Triste, não é mesmo? Cara, isso ficou muito interessante, cara. Muito, muito. Nossa, mano, que maneiro. Mas, em real, é muito interessante isso que ele disse. Ah, as Belly, mano. Olha só. Vocês ficaram com dúvida de onde pega tal Belly? Tá aqui, ó. Aqui eles vendem aparentemente todas as Belly do jogo. Na real não são todas as Belly, mas vendem bastante. Pode ser que vocês precisem. Outros Snorlax aqui, tampando a Mega Stone, que provavelmente deve ser muito importante, já que, né, normalmente não tem Snorlax tampando. E Pokébola, Max e Pell. Ok. Temos esse idoso. O Alto das Montanhas de Otomai é um lugar repleto de pokémons do tipo fogo. Por apenas um burrocap, eu posso te levar lá, desde ele pra lá. Agora não. Na real, eu acho que o caminho correto é pra cá, pra esse lado que eu tô pegando. Exato, pra lá. Então, eu vou pegar o caminho do dirigível, esse idoso aqui. Parece ser uma boa ideia. Mas eu acho que aqui é só pra cá porque dá pokémon, basicamente. Nossa. Ó, acabei de pegar a Mega Stone do Blaziken. Muito bom. E o lado ruim dessa parte é que, cara, eu acho que não tem condições de nos recuperarmos. O idoso até deixa você descer, só que o lado ruim é que você vai ter que pagar outro burrocap pra ele. E eu não sei quanto isso tem, mas eu tenho gastado muito, muito. Então, aqui é bom você trazer item de cura, éter, etc. Porque fora isso, vamos ter problema. Opa, mais uma Mega Stone do Blaziken de novo? Não, não devo ter peguei duas do Blaziken. Caraca, mano. Pra que isso, mano? E, no fim, eu encontrei isso aqui. Não sei o que é que significa, mas pode ser que mais pra frente eu possa voltar aqui e resolver esse puzzle com vocês. Mas caso alguém já saiba a resposta, queira nos poupar tempo, deixem nos comentários. Tipo, fixa seu comentário pra ajudar todo mundo. Inclusive, vai me ajudar também. Lembrando, aqui dá pra usar Rock Smash. Então, vamos manter focado nessa parte. Espero não me esquecer. Agora sim, vamos tomar o caminho correto. Cara, eu espero muito que vocês não estejam conseguindo ouvir o som do cachorro, mano. Os vizinhos saíram, o cachorro fica triste quando ele fica sozinho. Aí ele começa a latir. E ok, estamos aqui na floresta. Vamos dar uma olhada aqui dos pokémons que tem. Ó, tem o Odino aqui, mano. Ou seja, dá pra upar. Tem um índio bombado do Emo. Como aqui só deve aparecer pokémon de grama, o certo seria colocar o Pelé. Mas tá chovendo, então vou colocar o Lucas. Ih, moleque, vou cair duro. Caraca, botaram uma Gardevoa. Não só uma Gardevoa, mas também uma Gardevoa que amassa. Então, toma. Boa. Caso você precise de células do Zygarde, tá aqui. Encontrei mais uma. Além disso, também encontrei esse item aqui, que eu não faço a mínima ideia do pra que que serve, mas provavelmente seja um item de evolução dos novos pokémons. No caso, das novas gerações. Não tão nova assim, já que brotou mais uma. Opa. Mano, eu não consigo me recuperar. Beleza, consigo. E agora sim eu te amasso. Cara, essa espada aqui é chata. Eu me lembro da primeira batalha que eu tive contra ela. Então, toma. Eita, Prila. Vou morrer. Vou morrer, certeza. Ó. Beleza. Quase. E boa. Consegui vencer. Ai, ataque errado. Mas ó, foi. Por conta da chuva, eu acabei me ferrando. Mas vai lá. Vamos lá, você, Blastoise. Amassa. Lança um Bite perfeito. Ih, mano, Blastoise é forte, cara. Ih, batalha em dupla? Não. É, meu HP tá full lascado. Olha só como tá os nossos pokémons. Tô bem ferradaço. Opa, valeu, Sacred Est. Mas acho que isso a gente só pode usar na luta, não no mapa mesmo. Até então, nesse pântano aqui não tem nada. No real, preciso muito me recuperar. Se tiver um boss aqui, eu tô muito... É o Isaac que tá ali. Eita, Prila. Vou apanhar. Não. O que que foi? Cara, eu pensei em ter ouvido algo, mas acho que era só o vento. Certo, então vamos. É, faz sentido que a chuva, ela barulhenta, então ferrar com os passos. Olha, pulse, valeu. Cara, tenha alguém pra me recuperar aqui, na moral, porque senão eu vou apanhar, mano. E eu tenho que voltar tudo. Opa, valeu? Nossa, obrigado, Firmeira de Jóis. Salvou, salvou muito. E até então, as batalhas daqui não parecem ser tão, tão, tão difíceis assim. Normalmente, eles usam uns Pokémon que são ghosts. É comum, upgrade, beleza. Peguei só a porta errada e nessas portas erradas eu peguei itens importantíssimos. E, cara, isso aqui parece muito. Com aquelas piramidezinhas do Pokémon de DS que tem um... ano. Ele é melhor para sua saúde e não ter me incomodado. Nossa, mano, que isso, cara. Que agressividade. Toma, beleza. De real, parece mesmo, porque todo lado que você pega nessas ruínas do Nintendo DS, de Pokémon Platino, se eu não me engano, você vai para dois lados. Um é o lado certo, o outro tem item. Normalmente, os itens que tem são pedras de evolução. Ou seja, é bom pro Eevee. Ih, os dois lados são iguais. Ai, ferra. Tá. Linda, tem um lado inferior aqui que eu nem tinha visto. No caso, é pra subir. Devo admitir, tô confuso. Tô bem confuso. Mas eu vou tentar resolver esse puzzle aqui. Vou pegar o lado correto. E eu aviso pra vocês qual que é o lado correto. Caso tenha, ainda tem isso. E sim, eu acho que... Opa, código? Ferrou. Ai, moleque. Código, cara. Como assim código, cara? Deixa eu falar com esse cara aqui que talvez ele saiba. Claro, depois não diga que eu não avisei. Beleza, já vou ser. Não podemos cometer nenhum deslize. E desse lado aqui, temos mais lutas. Um Max Revive e uma Master Ball. Olha. Cara, o que eu acho que pode ser o código é conversando com a Isa. Certa vez, uma pessoa ameaça não aguarda segredo. Aconselho você a não me incomodar. O código é condenatos. Mas não conte que foi o que contou. Tá? Então era só interagir com ela duas vezes que ela diria o código. Que é interessante. Beleza. Agora vamos ver se o código vai funcionar. Espero ter escrito certo. Acho que não. Mas vamos lá. Acertei. Beleza. Agora sim, bora entrar. Você precisa evacuar a Brachma Chamber imediatamente. Ok. Os dois aí. Os brabos. Finalmente cheguei a esse lugar. Aqui irei conseguir o poder do Pokémon Sagrado. De acordo com as escrituras, quando Iveltal e Xerner estão aqui, eles podem abrir um portal onde desde sairá o Zygarde. Zygarde. Será hoje o dia especial. Ele entrará na história nesta data. As pessoas irão descansar em paz em um mundo sem guerras e fome. O objetivo dele é nobre. Ele começa a falar em latim. Beleza. Sim, ele consegue um Zygarde gigante por sinal. Zygarde, o Pokémon Sagrado. Te esperei por tanto tempo. Atravessar os céus e terras para te encontrar aqui e agora. A humanidade vai ser julgada pelos erros dela. Assim como a minha vontade. Tenho pena de quem atravessar meu caminho. Agora, sem mais delongas, irei te capturar. Ele coloca os dois Pokémon para lutar contra o Zygarde. Não sei se é uma ótima ideia, mas é o que ele faz. Isso mesmo. Agora eu te peguei. Tudo que eu sonhei para este mundo irá se tornar realidade. Ninguém poderá me impedir, pois a maior autoridade seria eu. Eu venci. Eu venci. E aí, brota eu. Não acredito. Você por aqui é muito ousadia da sua parte, não acha? E não pense que será você que irá me impedir. Mano, que o cara mais tem é Pokémon lendário, mano. Olha isso, cara. Velho, eu vou te ganhar. Não adianta. Eu real vou te ganhar. Não adianta botar Zygarde de level 100. Eu vou ganhar. Não adianta. Eu vou fazer exatamente a mesma coisa. Só que eu sei que pode ser que ele não me ataque. Aqui, Medusa é com o Senhor novamente e venci. Ótimo. Você é chato nas paradas. Porém, ele toca aquela paradinha ali. Então, dá para vencer. Dá para vencer mesmo. Beleza. Tucker Punch. Beleza. Muito bom. Consegui. Bom, aqui, obviamente, não tenho o que fazer. Então, posso tentar o Blastoise, que não vai dar em muita coisa. Mas vamos tentar um Surf, pelo menos. Não consegui. Ok. Guta consegue. Então, um Rock Slide. Perfeito. Muito bom. Deu muito certo. Já você. Não creio que eu consiga fazer muita coisa. Então, posso tentar você, Anjussan. Vai lá. Vamos tentar um Spore. Ó. Dormiu. Muito bom. Poderia me recuperar, mas eu vou ficar no Slade Boom. Consegui usar pelo menos um. Muito bom. Pelé. Vai lá. Dá um Bulk Up. Perfeito. Outro Bulk Up. Perfeito. E a partir daqui, eu posso tentar um Low Kick. Beleza. Aqui, cara, eu preciso derrubar ele com apenas um Hit. Um Hit. Ó. Não. 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 Caraca, mano. O que eu errei? Tá. Mas eu acho que eu consigo derrubar ele. Derrubei. Muito bom. Aqui, se eu for mais rápido que ele, eu também consigo derrubá-lo. E, beleza. Consegui. Por fim. Caramba, você usa o Hack para me derrotar, seu trapaceiro. Nada que você fizer vai ser o suficiente para me derrotar, pois você teve uma pequena amostra do que eu sou a partir de agora. Não tenho mais com o que me preocupar. Nem mesmo com você. Agora, me dê licença. Tenho coisas a resolver. E, de fato, ele vai embora em um Teleport. Tô muito curioso com aquela Pokébola ali, só que eu acho que não dá para pegar. Ou dá. Dá. Ó. Beleza. Dá para o Niu-Z. E será que dá para entrar aqui? E, de fato, o Niu-Z.